Colisão entre duas motos deixa vítima fatal, acidente de trânsito com vítima fatal Você vê a imagem do homem que entrou em óbito devido a uma colisão entre duas motos A polícia militar por intermédio da VTR 7581 foi acionada para uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima fatal Na localidade de Canabravinha, zona rural de Ipaporanga As vítimas que teve como vítimas Francisco das Chagas que pilotava uma moto de placa OCD 6802 Já a pessoa de Francisco Olavo, que é o que você vê na imagem, que estava em outra moto que seguia com um cidadão conhecido como Manuel na garupa Coligiram de frente em uma estrada carroçável que liga o sítio Araras à Canabravinha A vítima, de nome Francisco das Chagas, uma das vítimas, sofreu uma pancada na cabeça e no tórax Mas passa bem, está em observação Já a pessoa identificada como Manuel, sofreu uma pancada na face e teve leves escoriações Quanto à vítima fatal, que é o que você vê nas imagens, o cidadão que entrou em óbito Todos foram socorridos para o hospital por uma ambulância que fica no PSF, no posto de saúde do sítio Araras E foram conduzidos ao hospital municipal de Ipaporanga A vítima fatal trata-se de Francisco Olavo Cardoso O cidadão que você vê nas imagens Foi a vítima fatal, Francisco Olavo Cardoso Conhecido como Fransquinho Nascido em 5 de outubro de 1986 Natural de Crateus, casado, agricultor Residente em Canabravinha O mesmo Pilotava uma moto e levava na garupa o cidadão conhecido como Manuel Também residente na localidade de Canabravinha A moto colidiu com a outra moto Que era conduzida pelo Francisco das Chagas E acabou o cidadão aí Perdendo a vida Vítima fatal, Francisco Olavo Cardoso Residente em Canabravinha, zona rural Do município de Ipaporanga O fato aconteceu Município de Ipaporanga Infelizmente O cidadão entrou Em óbito Nosso apoio cultural Lojas Hiper, Eletro e Lá Em Vajota, Guaraciaba e Croatá Paulino K A melhor concessionária da região Em Vajota Mercantil Sextão do Lá O Leopoldo, Henrique do Tava Próximo ao Galpão dos Ferrantes Cleonte Mendes, Empreendimentos em Vajota Movelaria, Marmoraria E Vidraçaria A qualquer momento Novas informações Pre próxima Com licença Obrigado.